Ele está aqui te ouvindo nesta noite Pode cantar Vai cantando porque enquanto você está aqui Deus está andando lá na tua casa Deus está falando que eu tenho Deus está salvando o teu marido A tua casa é dele, tua família é dele Mas você tem que adorar, você tem que adorar Adorar é o que tem, adorar é o que sou Nada pode, nada pode calar, nada pode calar o meu coração Não resistem visões que convenham a sua Tchau, tchau